E agora vai decidir Aonde nós dois será o homem que você tem para cuidar Posso continuar Posso me encontrar durante o dia E quando a noite tem rodar Se eu te ver E as camisas E ao que você quer cumprir Vai andar em Mas o amor Sou orgulhosa Eu só não quero Se eu passar Aonde nós dois será o homem que você tem para cuidar Se eu passar Se eu passar E quando a noite tem rodar E você me encontra E quando a noite tem rodar Se eu passar 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 E quando a noite tem rodar E quando a noite tem rodar E quando a noite tem rodar Se eu passar Se eu passar Tchau, tchau.